E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui e, rapaziada, mano, o vídeo de hoje estamos aqui pra mostrar pra vocês um time de GER 95 muito barato, rapaziada. Tipo assim, vão ser reais, né, rapaziada? Pra você ter um time hoje de GER 95, 96, você gasta em torno de 500 a 600 milhões, cara. Então, eu mostrar aqui um time pra vocês que custa ali em torno de, eu acho que, menos que 200 milhões, cara, é um time muito custo-benefício, tá, rapaziada? Ainda mais por ser no GER 95, beleza? Então só bora lá, rapaziada, montar o elenco aqui e mostrar pra vocês o time que eu consegui montar com menos de 200 milhões de coins, tá, rapaziada? Então vamos primeiramente falar sobre a formação desse elenco, tá? Não vai ser uma formação muito normal para os players, é aquela famosa 3-5-2, tá, rapaziada? Se você vir aqui, ó, procurar pela 3-5-2, você vai ver qual formação que é, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó, essa aqui, ó, como vocês podem ver, ela utiliza um goleiro, três zagueiros, dois volantes, um meia-esquerda, um meia-direita, um MI e dois atacantes, rapaziada. É uma formação bem diferenciada pra estar jogando x1, pra duel de ataques aí, os dois atacantes vão aparecer bastante. Então talvez pode ser uma formação que você goste, vai depender aí do seu estilo de jogo, beleza? Então só bora começar aí, porque são muitas cartas pra gente tá falando aí. E primeiramente eu vou apresentar as cartas e depois eu vou falar qual carta você realmente deve comprar. Porque, tipo, tem que comprar na classificação certinha que eu vou mostrar pra vocês, pra você conseguir fazer o time de Ger 95. Então vamos lá, rapaziada, começar a pesquisar os nossos jogadores. Cara, a média aqui dos nossos jogadores vai ser de Ger 88 a 89. Porém, vai ter uma carta surpresa de Ger 91 neste elenco ainda, beleza? Então só bora, mano, que a gente tem muito a pesquisar aqui com vocês. Vamos começar primeiramente com um goleiro bem rápido e bora lá, né, mano? Temos várias opções aqui de Ger 88 a 89, porém um que eu vim achando muito bugado nesses últimos dias é o Van de Sarra, rapaziada. Uma cartinha muito top, gosto muito do resultado que ele traz em game, porém ia ser muito caro. O pessoal tá lançando essa cartinha de 50 milhões de coins, rapaziada. Não tá sendo fácil não, meu parceiro. Então, decidi aqui mostrar pra vocês a cartinha do Oblak que temos aqui, né? No valor aqui, ó, de 21 milhões de coins, você consegue trazer aqui a carta dele já na classificação vermelha. Uma carta bem interessante que, querendo ou não, velho, tá fazendo passar raiva quando eu vou jogar tanto do lado de ataques quanto um contra um. É um ótimo goleiro, na minha opinião, rapaziada. Então, abrimos a lista aqui com a cartinha do Oblak no vermelho, beleza? Depois a gente vai aqui pros nossos três zagueiros, porque como eu falei pra vocês no começo, a formação do elenco utiliza três zagueiros, beleza? Os três zagueiros são de Ger 89 e eu vou tá mostrando pra vocês aqui quais são esses zagueiros. Começando aqui com o Slotterback, cara, que é uma cartinha muito excepcional. Tem stats fenomenais, 1,91 de altura. Mano, eu utilizo ele no meu time oficial e curto bastante o desempenho, rapaziada. E ainda mais, mano, que você compra aqui a cartinha dele de nível 5 por apenas 22 milhões de coins, cara. A carta dele upada, no máximo, é apenas 22 milhões. Então, na minha opinião, compensa bastante. É um ótimo zagueiro e vai te ajudar bastante em game e também vai ajudar a subir o ger do seu elenco, beleza? Depois a gente tem aqui o Kimi, rapaziada, que é um ótimo zagueiro também. Você consegue comprar ele aqui na versão vermelha. Uma carta bem interessante, que tem ali um ótimo pique, igual tem ali o Slotterback, uma ótima defesa, físico, 1,90 de altura, né? Um zagueiro bem alto. Muito top essa cartinha dele aqui também, rapaziada. Um zagueiro muito bom mesmo. Você vai curtir e utilizar ele no seu time. E, além disso, ele tem um preço ali de 14 milhões de coins na sua versão vermelha, tá, rapaziada? Grave bem as versões que eu tô mostrando pra vocês, pra vocês comprarem tudo certo. Depois eu vou dar uma revisada, mas é bom você gravar um pouco já, né? E pra finalizar a nossa zaga, a gente tem aqui o Givardiol, mano. Uma carta também muito interessante, muito braba. Tem ali o custo de 20 milhões na sua classificação vermelha. E ele também tem muito ritmo, tem uma boa defesa, um físico também muito interessante. 1,85 de altura. Uma carta bem... Mano, mano, você é louco. Só as cartas que eu tô mostrando pra vocês aqui, esses três zagueiros, são insanos demais, rapaziada. Você tá louco. Trio de zaga, velho. Você não vai se decepcionar. Todos são muito bons. E o único que você vai comprar ali na classificação laranja, né? É o slaughterback pelo preço que ele está atualmente no mercado, rapaziada. De resto, só na classificação vermelha, porque, querendo ou não, você economiza mais, beleza? Então tá aí os três zagueiros. Acabei de mostrar pra vocês e bora pra volância, né, meu parceiro, os volantes que vai ter neste elenco aqui. Primeiramente, a gente começa aqui com o nosso queridíssimo Xabi Alonso. Aquele volante de respeito. Uma carta bem interessante. Não tem tanto ritmo assim, mas ele é um ótimo volante ali, como vocês podem ver, em questão de passe, defesa. A condução dele bem equilibrada, físico também. Até a finalização ele tem um pouco, filho. Vem ali com quatro de perna ruim, uma carta bem interessante. Você vem aqui, ó, na classificação vermelha e está ali por 14 milhões de coins, rapaziada. Um volantinho bem completo, muito top mesmo. Chegando aí pra gente o Xabi Alonso, beleza? O outro volante que vocês vão estar lançando no seu elenco também é o Koch, mano. Vem ali com quatro de perna ruim também. O quesito passe é muito bom. Condução, físico, defesa, finalização até que tá legal, né? Pra um volante, podemos dizer. O mais interessante é que os dois volantes vêm com quatro de perna ruim. Então os toques possivelmente não terão erros, né, rapaziada? E o Koch você pode comprar na versão de nível 5, rapaziada. Onde ele vem aqui por 20 milhões de coins. Uma carta bem interessante pra você estar colocando em seu elenco, beleza? Então finalizamos aqui o goleiro, os zagueiros e também os volantes. Agora vamos pelas nossas pontas, que é o meia esquerda e meia direita, beleza? Vindo aqui pela meia esquerda, não poderia deixar ele de fora o Nedver, que é uma carta muito absurda. É claro que aquele guinola ali ao lado dele era bem melhor que ele, bem superior. Porém o preço é quase o dobro, rapaziada. E essa cartinha aqui vai te satisfazer em game, porque ele realmente é muito bom. Vem com cinco de perna ruim, estetes magníficas e é uma ótima cartinha, rapaziada. Você consegue comprar a versão vermelha dele por 20 milhões de coins, tá? Vocês estão vendo aqui listado a 21, porém se você pesquisar bem, você pode achar até por 19 e 900. Tá uma cartinha bem interessante. E como MD, infelizmente a gente não tinha tanta opção, tive que lançar essa cartinha aqui, mano, que eu nem conheço muito, cara. Porém você pode lançar aquele riquem lá, tá, rapaziada? Caso você queira investir mais. Porém se você não quer investir tanto, quer pagar 11 milhões numa cartinha, compra esse MD aqui. Ele tem as estetes até interessantes, porém o que decepciona nele é o quesito de três de perna ruim, rapaziada. Isso pode prejudicar vocês, caso vocês não curtam muito, mas é uma cartinha até interessante, né, mano? Por ser um 89, a gente lança ali no 93, tem um custo-benefício bem interessante, né? Por apenas 11 milhões de coins. Então coloquei na lista mais pelo custo-benefício e que ele ajuda a subir o ger do elenco. Mas caso você queira um MD melhor, você vai ter que buscar em MDs que são bem mais salgados no mercado, beleza? Agora, manos, vamos para a nossa dupla de ataque, que depois a gente vai falar sobre o MI, que vai ser a carta de ger 91 do elenco, tá? Sobre os atacantes, cara, não tem erro. Você vai aqui de Morientes, que é um ótimo atacante, vem ali com um ritmo bem interessante até. A finalização absurda, nem se fala. Um ótimo físico, vem com quatro de perna ruim. Poderia ter cinco, mas nenhum jogador 89 vem com cinco de perna ruim. Então eu acho que o Morientes, na versão vermelha, é uma ótima opção para vocês. Vocês pagam ali em torno de 13 milhões de coins na carta, uma carta excepcional. No outro lado que a gente tem, vamos lançar o Vôler, rapaziada. Ele vem ali com 89 de ritmo, 89 de finalização, condução também muito top. Fisco dele excepcional também. Se bem que uma questão triste do Vôler ali é os três de finta, né, cara? Fiquei pensando agora sobre isso e talvez seja um pouco complicado, cara. Deixa eu ver aqui o Close. Close tem quantos de finta? Tem três de finta também, hein, mano? Caraca, rapaziada. Eu vi ali, deixa eu ver. Vi ali, tem três de finta. Caraca, mano, os atacantes, tudo três de finta. Vamos com o Malen. Vamos ver se o Malen aqui é boa. É, rapaziada. Lança o Malen no lugar do Vôler, mano. Eu, sinceramente, nem tinha me tocado muito sobre os três de finta do Vôler. Porque ele sempre vinha com quatro de finta no ano passado e esse ano acabei nem me tocando sobre isso. Então vamos de Malen, que vale mais a pena ali, pelo quesito quatro de finta. Que é atacante, sim, uma mudança de direção fica um pouco complicada. Então só a dupla de ataque vai ser o Malen e o Morientes, tá, rapaziada? Ambos ali na classificação vermelha. O Malen você compra ali, ó, até por 10 milhões de coins, né? Como vocês podem ver, aliás, dá pra lançar ele aqui na classificação laranja, tá, rapaziada? Que tá um custo-benefício muito bom, velho. E o Morientes vocês lançam na classificação vermelha, beleza? Então tá aí os nossos atacantes. Agora vamos falar do nosso MI de Ger 91, tá? Vamos aqui pesquisar, Ger 91, MI. E tá aí, né, rapaziada? Na tela pra vocês o nosso queridíssimo... Poderia ser o Huffman? Poderia, né, mano? Uma carretinha mais custo-benefício. Caso você queira lançar ele, dá pra tá lançando aqui, ó, tranquilamente nessa versão por 14 milhões. Porém, eu decidi melhorar pra vocês e lancei aqui o Snyder, rapaziada. Você vem aqui, lança ele aqui na versão aqui, ó. Essa aqui... Não, se não me engano, dá até pra lançar, mas é barato, né? Se você for comprar um Malen ali mais baratinho. Mas vocês podem ver essa versão aqui, ó, dele. Ger 94, vem aqui com uma ótima status, né? Passe dele excepcional, condução também. Vem ali com ritmo também muito bom, uma carta fora do comum. Vem com 5 de perna ruim e uma carta, mano, excepcional mesmo, rapaziada. Então é assim que a gente finaliza o nosso elenco. Tá aqui já marcado pra vocês, tá? Vou tá só tirando aqui o vôlei, que a gente acabou mudando do nada. Mas tá aí, ó. Os 11 jogadores selecionados pra vocês montar um time de menos de 200 milhões. Porém, um time muito eficiente e também com ger bem alto. Passando uma revisão aqui pra vocês, rapaziada. Tenho uma noção de como vai funcionar aqui o ger da equipe, tá? Como vocês podem ver, a maioria dos jogadores tem ali o ger 89, né? Aliás, todos tem o ger 89, menos o Oblak e o Snyder, tá? Se você tirar dois ger do Snyder e passar pro Oblak, o Snyder vai ter 89 e o Oblak 90. Vocês percebem que o Oblak vai ser o único 90 do elenco e o FIFA sempre arredonda pra cima. Então no ger básico do time, eu tenho ger 90, beleza? Aí agora a gente tem que ir em busca de mais 5 ger conforme as classificações, tá? Então eu vou revisar novamente pra vocês aqui em quais classificações vocês vão comprar os seus jogadores, tá? Pra você estar tendo o seu time no ger 95. Começando aqui pelo Oblak, você gastando ali pela bagatela de 21 milhões de coins, temos ele na classificação vermelha. Aqui com o Givardiol, uma carta também bem interessante, você gastando ele por 20 milhões, temos ele na classificação vermelha também. O Slotterback é um pouco diferente, você vem aqui na versão dele laranja e por 22 milhões de coins, você compra a cartinha dele aqui na classificação laranja, né rapaziada? O Kimim é na classificação vermelha, você paga ali uns 14 milhões de coins. Esse jogador aqui é na classificação vermelha, você paga ali em torno de 11 milhões de coins. O Xabi Alonso é na classificação vermelha, você paga ali em torno de 14 milhões de coins. O Coke é na classificação alaranjada, tá rapaziada? Que você paga ali em torno de 20 milhões de coins. O Malin é na classificação alaranjada, que você paga ali em torno de 18 milhões de coins. E o nosso queridíssimo Snyder, como a gente comprou o Malin e também o nosso Coke na classificação alaranjada, o que eu teria que comprar aí na classificação vermelha? Eu posso estar baixando o Doiger e deixar ele aqui nessa classificação por 17 milhões de coins, tá rapaziada? Então você pode comprar ele na classificação azul, já que você vai ter comprado o Malin e também o Coke na classificação alaranjada, rapaziada. Isso aqui é um meio que economizar coins, meu parceiro, então show de bola, né? O nosso queridíssimo Nedver, você compra aqui na classificação vermelha por 19 milhões de coins. E para finalizar, o Morientes, você compra na classificação vermelha, ali na bagatela de 13 milhões de coins, rapaziada. E agora vou fazer a soma aqui e mostrar para vocês quanto que vai custar esse elenco de Jair 95, se você comprar todos os jogadores pela ordem que eu falei para vocês. Vamos lá, rapaziada, para vocês acompanharem o cálculo certinho, tá? Vamos começar aqui com a nossa zaga. Você vai comprar aqui então o Black por 22 milhões de coins, o goleiro aqui na classificação vermelha, o Guevardeol na classificação vermelha por 20 milhões de coins, está aparecendo ao lado, rapaziada, vai acompanhando. O nosso Slotterback na classificação laranja por 23 milhões de coins, você pode pegar mais barato caso você consiga. E o Kimi, né, rapaziada, para finalizar a zaga por 15 milhões de coins, tá, rapaziada? Está 14,400, mas pelo jeito vai subir. Então a gente tem aqui a zaga, né, com esses quatro jogadores, um total de 80 milhões de coins investidos só neles, beleza? Agora vamos para o meio campo. Começando aqui com o nosso meio campista aqui que eu não sei pronunciar o nome. Você compra ele por 11 milhões e 500, vocês podem ver aqui que há essa possibilidade, né? Eu coloquei, se eu não me engano, na tabela por 11,600, né? Dá a mesma coisa, tá, rapaziada? O Xabi Alonso, você compra aqui na classificação vermelha por 14,800, tá? Vocês podem ver que o pessoal está indo ali também atrás dessa carta. O Snyder, você compra aqui na classificação nele, que ele vem aqui na azul, por 16 milhões de coins, tá, rapaziada? Você consegue comprar, sim, tranquilamente ele na classificação azul por esse preço. O Coke na classificação laranja, né? Você consegue comprar ali por 21 milhões de coins, a 20,800, tá, rapaziada? Como vocês podem ver ali. E para finalizar o meio campo, a gente vem aqui com o Nedvec, você compra por 20 milhões de coins na classificação vermelha. Totalizando, se eu não me engano, 83 milhões e 200, que está aparecendo ao lado para vocês, tá? Agora vamos para o ataque, que é aqui que vem com Morientes, por ali 13 milhões e 300, ou 13 milhões e 500, que foi o que eu coloquei na tabela. E para finalizar o Malen, na classificação laranja, por 19 milhões de coins. Mas, porém, você pode até pegar por 18, tá, rapaziada? Juntando, então, o que a gente paga na zaga, no meio campo e também no ataque, dá 195 milhões de coins, ou mais ou menos assim, rapaziada. Então, você consegue ter um time de GER 95 com menos de 200 milhões de coins, rapaziada. É só você comprar as cartinhas que eu falei, na classificação que eu falei, e você consegue fazer essa proeza e ter um time bem forte pagando muito menos. Porque, querendo ou não, eu tenho um time aqui de GER 96 que custa quase 600 milhões. Isso porque desvalorizou, né? Acho que com o passar do tempo eu tinha pagado muito mais e acabou desvalorizando as cartinhas. Mas, para vocês terem noção, com 3 vezes menos o valor do meu elenco, vocês vão ter um elenco de GER parecido, tá, rapaziada? Então, tá aí, né? Espero, então, que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, ó, já sabe, deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se eu for novo no canal, sim, tá muito bem-vindo. Já se inscreve aí, é nóis. Tamo junto, valeu e fui!